Olá, seja bem-vindo em Duplo Com Consulta. Eu sou a Fernanda Manhota. Eu sou o Lucas Leite. E hoje estamos aqui dando continuidade à nossa playlist de teoria de relações internacionais para falar da escola inglesa. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da feias do canal que estão aparecendo aí embaixo para você. Não esquece de se inscrever, de ativar as notificações e sempre falar com a gente usando a hashtag EDCC Responde. Bom, a gente já apresentou aqui em vídeos anteriores o que seriam as teorias mais tradicionais, as mais clássicas da área de relações internacionais. Se você perdeu, não deixa de conferir os cards que vão aparecer aqui para você. A gente já falou um pouco sobre teoria realista, sobre teoria liberal e hoje a ideia da continuidade a essa cronologia das teorias de RI, falando a respeito da chamada escola inglesa. Como o próprio nome já sugere, é uma teoria que apesar de ser considerada bastante tradicional, ela não é assim das mais usuais, né? Inclusive no Brasil muita gente nem estuda a teoria da escola inglesa porque está mais habituado com a literatura que vem efetivamente aí do universo norte-americano. No entanto, a teoria da escola inglesa é uma teoria muito interessante e a gente aqui no EDCC está reservando um espaço para falar dela, até porque ela funciona como uma contribuição, inclusive se propõe nesse sentido, muitas vezes como um meio termo, uma teoria conciliadora, enfim. Então a nossa ideia é jogar luz sobre um pouquinho do que pensam os autores da escola inglesa, falar um pouco sobre de onde vem, para onde vai e aí quem sabe você pode ter à sua disposição ferramentas e instrumentos adicionais na hora de fazer qualquer análise de política internacional. A teoria da escola inglesa foi fundamentada nos anos 50, mais ou menos ali no final da década de 50, a partir da criação do Comitê Britânico de Teoria da Política Internacional. Era um comitê que estava inserido no contexto das guerras mundiais, que estava inserido na conjuntura da Guerra Fria e que inclusive era na época patrocinado pela Fundação Rockefeller, né? Todo mundo conhece, já ouviu falar, faz parte aí desse conjunto de magnatas que apesar de estarem lotados nos Estados Unidos, mantinham negócios mundo afora. O Comitê de Política Internacional, ele se propunha a estudar, a decifrar, a investigar temas dessa natureza, temas que tinham a ver com justamente a arena externa e extrair a partir da observação de certas recorrências uma série de padrões que talvez pudessem ser elaborados cientificamente. Bom, isso já é o que faziam também os realistas e os liberais, mas partindo de premissas um pouco diferentes. No caso da teoria da escola inglesa, a gente costuma falar em fases de desenvolvimento dessa teoria. Ela começou, como eu disse, nos anos 50, então os primeiros escritos datam desse período e aí ao longo dessa década e chegando nos anos 60 é que se consolida a literatura que efetivamente vai fundar ou consolidar esse ramo do pensamento. Os dois autores mais famosos e as obras que então deram sentido a essa vertente são o Martin White e o Hadley Bull. Eles escreveram, né, cada um aí o seu grande livro. Eu até costumo brincar com os alunos, dizer que a relação White-Bull é um pouco parecida com Sócrates e Platão porque o White foi o precursor intelectual desse movimento, mas ele não chegou a organizar o seu pensamento, né, a sua obra efetivamente por conta própria. Ele deixou vários manuscritos, enfim, vários materiais que foram editados postumamente pela esposa em parceria com o próprio Hadley Bull, que era um dos seus seguidores e hoje a gente tem acesso a esse conteúdo como sendo um conteúdo autoral do White, embora todos nós saibamos que não foi produzido exatamente nesse formato, nem com o intuito que acabou sendo transformado em livro. De qualquer maneira, os anos 60 representam essa segunda fase, já uma fase mais amadurecida da escola inglesa e é o período em que esses livros são publicados. A fase 3 é aquela que inclui aí os anos 70, 80, até os anos 90, quando vai haver uma expansão e aí, portanto, não só uma dependência dos escritos do Bull e do White, mas também uma multiplicação de outras interpretações que vão ser reconhecidamente inseridas no contexto da escola inglesa. E, finalmente, a partir dos anos 90, surge a quarta onda da escola inglesa, que é quando os estudos mais contemporâneos vêm à tona. Inclusive, um dos autores que pertenceria a essa quarta onda, muito ativo e que muita gente vai reivindicar como sendo um autor da escola inglesa, é o Barry Billson, que escreve aí um monte de coisa na área de segurança, na área de integração, que fala sobre diferentes temas e, segundo a interpretação de muitos, fazendo uso dessa metodologia das premissas da escola inglesa. A teoria da escola inglesa, ela tenta se colocar, como a Fernanda falou, como a teoria do meio-termo, ou seja, nem realista, nem liberal, nem marxista, é bom lembrar. Nós ainda vamos falar do marxismo, mas finge que nós já falamos um pouquinho. E, nesse caso, o que a teoria da escola inglesa propõe? Uma visão que não seja tão realista no sentido daquela radicalização do pensamento tão negativo daquele estado de natureza pressuposto pelo realismo, do Karr, principalmente do humor oriental, mas também não seja aquele pressuposto da cooperação, que a anarquia não tem impacto nas relações entre os atores. Ou seja, ela quer quebrar um pouco essa lógica americana de teorias do mainstream, que tentam polarizar completamente, e fala o seguinte, não, vamos dar um passo atrás, vamos buscar em outros lugares a explicação para os eventos da política internacional, na história, na filosofia, na sociologia, mas principalmente tentando trazer um pensamento mais amplo, a questão da moralidade, de como as ideias importam, de como a gente pode, sim, pautar parte do sistema internacional a partir da ideia de um ordenamento, ou seja, como as ordens internacionais impactam na forma como nós nos relacionamos, se é uma ordem cristã, se é uma ordem europeia. Então vejam bem, a moralidade, o aspecto ético, o aspecto ligado à ideia, à identidade, teriam um papel fundamental aqui para a gente entender o funcionamento das relações entre os estados. E aí dá para dizer, inclusive, que a crítica mais importante da escola inglesa é contra, justamente, o que o Lucas falava dessa visão binária, dessa visão maniqueísta, que assume que, necessariamente, ou o Estado é o vilão, movido por uma natureza negativa, ou então ele é altruísta e benevolente, coisa que também não parece o caso. Então, esse esforço pelo meio termo, muitas vezes, inclusive, faz a escola inglesa apanhar de todos os lados. E talvez por isso, inclusive, ela seja negligenciada na escola, na academia americana, porque, de fato, ela vai se contrapor, até ontologicamente, ao que, tradicionalmente, os americanos e outros estão acostumados a trabalhar como ciência, enfim. E isso que o Lucas falou também permite que a gente comece a colocar um pezinho numa visão pós-positivista. Ela está longe de ser uma teoria pós-positivista, ela ainda tem traços positivistas bem marcados, mas ela começa a incluir debates que não eram típicos das teorias anteriores, como essa questão das identidades, das percepções, coisa que vai, depois, se aprofundar e ganhar outros contornos quando, mais pra frente, vai surgir o construtivismo. Mas segura o construtivismo aí que a gente volta mais pra frente e, quando chegarmos nele, você vai entender o que isso significa. Então, falando agora do que os autores produziram em termos de conhecimento da escola inglesa, o Martin White vai trazer o que são chamados de três R's, que são as três tradições das relações internacionais, que são as tradições realista, racionalista e revolucionária. Vamos ver o que cada uma dessas fala. A tradição realista tem muito a ver com o que nós já falamos, tá? A influência daqueles autores como o próprio Carr, Hobbes, Machiavel, Morgental, que fala da ideia de guerra de todos contra todos, um sistema internacional que é anárquico, que é negativo, que, portanto, não tem muito o que fazer. Por isso que a gente chama essa de tradição realista, a ideia de que os atores vão se pautar principalmente pela natureza humana negativa de um em relação ao outro. Nesse aspecto, o que a gente chama de moralidade é irrelevante, não importa. Por quê? O sistema é anárquico e, como eu não posso confiar em ninguém, eu não posso me pautar a partir de moralidade. Eu não posso ter nada a priori. Eu tenho sempre que pensar no sentido da minha sobrevivência. Por isso, as instituições são irrelevantes, elas são sempre resultado do jogo de poder entre os atores. E, por isso, uma sociedade internacional não é possível, né? A sociedade pressupõe um compartilhamento de valores, de normas, de regras, de instituições. Nesse caso, como a única coisa que importa é o poder, não tem por que pensar em uma sociedade internacional. Por isso, o que o White vai falar é, existe essa possibilidade? Existe. Essa tradição é possível. Ela aconteceu na história? Aconteceu. Mas, de acordo com ele, não é ela que pauta boa parte do que a gente entende como a evolução do sistema internacional moderno de Estados. Ele já teria se pautado por outros momentos. A não ser nos grandes períodos de crise, por exemplo, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e de outros momentos, em que nós tivemos a ideia de caos sistêmico. Ou seja, a ordem não estava mais presente e todos estavam querendo buscar um processo hegemônico. Aí, sim, a gente pode falar muito mais de uma tradição realista. A segunda é a tradição racionalista, que tem como base principalmente o Hugo Grosso, que falava muito do direito internacional, do justnaturalismo. Tem uma influência muito loquiana também da questão das regras, das instituições. Ou seja, uma sociedade internacional é possível? Sim. Por quê? Porque tem tanto cooperação como pode haver conflito. É a ideia de que não existe uma pré-determinação. O que pode acontecer, na verdade, é a gente entender em que momento e com quais atores nós estamos nos envolvendo, de que maneira certos valores são compartilhados, e, portanto, se há uma moral compartilhada ou não. Por quê? A moral aqui tem mais importância. Se nós somos de uma mesma categoria moral, por assim dizer, por exemplo, judaico-cristã, europeia, nós supostamente compartilhamos mais valores do que os outros. Isso também, supostamente, pode levar a uma ordem comum entre esses atores e, portanto, a um processo maior de cooperação e de paz. É por isso que se fala muito na ideia de ordem internacional, a partir do próprio Hedley Bull, que vem depois, que fala da ideia de uma sociedade anárquica. Ou seja, mesmo na anarquia, a gente compartilha certos valores que permitem com que nós tenhamos o mínimo de convivência comum pacífica. A partir da ideia da vida, da propriedade, da posse, da ideia, por exemplo, dos direitos humanos, em alguma medida, dependendo de qual ordem nós estamos falando. Ou seja, é possível conviver a partir de um ordenamento? Sim. Então, essa é uma tradição que leva em conta esse aspecto mais institucionalizado. Aliás, a gente já falou aqui sobre o Hedley Bull, quando a gente estava discutindo o ordenamento do sistema, o próprio conceito de ordem. A maioria das pessoas que estuda a RI, quando vai definir ordem, usa, às vezes, até sem saber, a definição do Hedley Bull. Você não precisa ser da escola inglesa, nem gostar da escola inglesa, para estar sobre a influência dele. E a gente vai deixar o card para você, se você perdeu esse vídeo. E a tradição revolucionária, que o próprio nome já diz, é a ideia quase que do fim do Estado. Ela seria tanto libertária de um lado, como comunista do outro. É cosmopolita, sim. É uma coisa universalista. Que o foco não é mais Estado, o foco agora é no indivíduo. Seria a superação. O Estado seria só um processo para a gente superar, para criar uma grande comunidade de indivíduos. Ou seja, a moralidade tem um aspecto central aqui. Por quê? Porque seria uma moral universal. Seria aquele momento em que nós teríamos atingido uma moral comum a todos. A ideia de que certos valores são universais, nós respeitamos naturalmente. Então, algo de comum, uma comunalização total. O planeta Terra é o nosso grande lar, é uma coisa... É a passo perpétua do Kant, entendeu? A referência, inclusive, é o Kant. Perfeito. Então, essa é a ideia de que nós atingimos o ápice do processo humanitário, de convivência. A ideia da anarquia nem faz mais sentido aqui. Porque nós conseguimos superar completamente essa necessidade de buscar, de forma, egoísta, nossos interesses. Então, a gente não está preocupado nem mais com cooperação, nem com conflito. A gente sabe que as regras serão estabelecidas de antemão e, portanto, nós sabemos que a cooperação vai ser sempre, ou vai ser a regra, sempre. Como vocês podem perceber, a escola inglesa trabalha com modelos analíticos que assumem a possibilidade de coexistência. Então, dependendo do que está sendo analisado, e do contexto, e das circunstâncias, enfim, dos valores, um cenário vai fazer mais sentido do que outro, e, portanto, as ferramentas que entram em ação variam de acordo com cada caso. A gente, obviamente, de novo, estamos aqui fazendo o resumo do resumo, isso não dispensa o estudo mais extensivo, nem a leitura dos originais. Os dois textos, tanto do White quanto do Bull, inclusive, estão em domínio público, né, já pelo tempo de publicação, e estão disponíveis em português pelo site da FUNAG. Vamos deixar aqui, na descrição do vídeo, os links, se você quer efetivamente ter contato com esse material original e na íntegra, sempre muito bom para se aprofundar. A escola inglesa, né, de acordo com eles mesmos, vai se caracterizar como uma escola do meio, como nós já falamos. Eles seriam, portanto, realistas sem o cinismo e revolucionários sem o fanatismo. Ou seja, estariam mais próximos até do racionalismo, né, de uma via do meio, que existe cooperação, mas também existe a possibilidade do conflito, tem que ver, tudo depende. E aí tem uma outra questão. É a teoria do isentão. É, tem uma teoria, dependendo de como você vê, realmente é. E aí tem um aspecto que aí não é tão isentão, que é a lógica de que essa é uma teoria extremamente eurocêntrica. Ela é muito focada no processo histórico de construção do Estado moderno a partir de Westfalia. Ele fala, o Bull principalmente, fala muito de um sistema internacional, mas o sistema internacional cristão, depois o sistema internacional europeu, e depois o sistema internacional mais globalizado, mas por causa dos europeus. Ou seja, ignora quase completamente a ideia de que no continente africano, nas Américas, na Ásia, tinham civilizações e sistemas muito próprios. Óbvio, né, o contato era muito pequeno, ou mesmo quase inexistente, ou quando aconteceu ele se pautou muito pela lógica do imperialismo. Então, de fato, o sistema internacional moderno mais amplo, aí ele se confunde com o todo. Mas antes disso, é como se houvesse, na verdade, todo um foco total no continente europeu. O que, inclusive, depois vai ser caracterizado como etnocentrismo, né, um eurocentrismo, de certa forma, que tem uma carga muito negativa, porque é como se os valores ocidentais, os valores judaico-cristãos, fossem superiores, de certa forma. Há uma subvalorização desses valores como o ápice da civilização, ou do que eles consideram o aspecto civilizatório. Então, por isso, a gente pode apontar já essas questões. Ela tenta se colocar como, de certa forma, uma... Conciliadora. Uma conciliadora, só que, na prática, ela faz essa conciliação a partir de valores muito próprios. Ela carrega a moralidade como algo positivo, mas uma moralidade pré-determinada. Então, a gente tem que mediar um pouco esse aspecto para não ficar também defensor de certas premissas. Aliás, não tem nada melhor na vida do que marketing pessoal, né? Todos os teóricos vão tentar te convencer que tudo que eles produziram é extremamente mais relevante, mais científico, mais lastreado, mais confiável do que todos os outros. E isso faz parte, infelizmente, de um processo que é tratar a teoria não só como pensamento e produção científica, que, na verdade, era para ser, mas, no final das contas, como uma espécie de dogma, né? As teorias, elas acabaram ganhando muito essa conotação, principalmente em RI. A gente, às vezes, vai estudar teoria e começa a querer buscar afinidade, né? Qual teoria que você gosta? Tipo, time de futebol. Não, eu sou isso, eu sou aquilo. Gente, vocês não precisam ser nada. As teorias são ferramentas analíticas que se adequam melhor ou pior a determinados contextos e que condizem ou não com determinadas premissas que se adotam em cada análise. Então, assim, né, apesar do que dizem os autores, o importante é sempre um olhar crítico sobre todas elas. Então, lembrando, esse foi um vídeo introdutório, não substituí nenhuma das leituras, tá? É uma leitura densa, mas é uma leitura muito gostosa, inclusive. Tem muitos autores de história das relações internacionais que vão um pouco nessa vertente. O próprio Barry Boussin, ele gosta de usar muito da história. Ele tem um livro só sobre sistemas internacionais, que é muito bom. A história dos sistemas internacionais. O Adam Watson também anda muito nessa linha, que é um autor que fala muito de história da ZRI. O próprio Bull fala bastante de história nas suas proposições. Já o White, que é mais uma linha mais teórica mesmo, né, inicial. Então, se você gosta, procura esses autores, leia os livros, né, Suicidade Anarca, As Três Vertentes de Relações Internacionais, e assim por diante. Porque aí você vai saber exatamente o que eles estão falando na íntegra e de acordo com o que eles mesmos estão falando. Por isso que eu sempre digo, leia o clássico, depois você lê o resto. Isso aí, galera. Se você gostou, deixa o seu like, o seu comentário. Se você quer outros vídeos dessa natureza, comenta aí usando a hashtag EDCC Responde. A gente volta com a nossa playlist em breve. Aí, lembrando que a próxima teoria, seguindo aí a cronologia, é a teoria marxista das relações internacionais. E aí, com ela, a gente encerra esse primeiro ciclo das teorias clássicas. E depois, na sequência, mais pra frente, vamos para as teorias modernas, debate neo-neo, construtivismo, teorias críticas, pós-colonialistas, e todas aquelas que vocês vivem pedindo por aí. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau.